Lázaro Carvalho, conhecido como Lazão, assentava uma vida de luxo. Nas redes sociais eram só festas, bebidas, muitos amigos e sua rotina na academia. O galã da internet é o principal suspeito de matar o empresário Alonso Araújo, de 51 anos. Ele está desaparecido desde o dia 31 do mês passado, quando saiu de Jatai e foi para Mineiros com Lázaro. Mais de 10 dias de buscas, a família vivia momentos de angústia e sofrimento. A mulher de Alonso chegou a fazer um apelo para encontrar o marido. O Alonso é um pai exemplar. Nós temos uma filha, ele tem outros filhos, estão todos desesperados. Ele jamais faria isso, principalmente com a minha filha doente, desaparecer sem dar notícia. Após o desaparecimento, a polícia civil começou a investigar o caso e ouvir testemunhas. Entre elas, o acompanhante do empresário que estava com ele no carro no dia em que foi visto pela última vez. No depoimento, o suspeito apresentou várias versões diferentes. Após isso, a polícia começou a tratar o caso como homicídio. No dia do crime, Lázaro Carvalho foi em Mineiros quatro vezes. Para a polícia, ele estava tentando ocultar o corpo e outras provas. Ele confessou o crime e disse para a polícia que o motivo seria uma dívida que tinha com a vítima. Ele acabou confessando o crime, dizendo que matou no dia 31 mesmo, por questão de dívida. Ele devia uma quantia alta, tinha Hilux envolvida, uma caminhonete, 30 mil reais. E parece que o Alonso começou a cobrá-lo e ele não tinha como pagar e ele decidiu praticar o crime.